Olá pessoal, gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo novo, vai ser um vídeo de um chaveirinho de miçanga. Eu vim trazer pra vocês, gente, o vídeo dessa pantera de miçanga, é um chaveirinho, linda, gente, ela. Espero aí que vocês gostem, se você gostar, se inscreve no canal, comenta, compartilha aí, deixa seu gostei, se você gostou do vídeo, tá? E é isso aí, gente, ó, o vídeo de hoje vai ser esse chaveirinho de miçanga. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou precisar pra eu fazer esse chaveirinho. Vou precisar, gente, de pérola ABS número 6, branca, pérola número 6, rosa, pérola número 6, preta, tá? E vou tá usando também, gente, essas argolinhas aqui, que ela já vem com a correntinha, tá? E vou tá usando também, pessoal, a linha nylon, a 40, tá? Aqui tá, já tá rasgado, gente, mas é a 40. Vou tá usando também esse cortador. Pra começar, gente, eu tirei um pedaço de nylon aqui, mais ou menos tamanho de 80 cm. Tá? E vou colocar quatro pérolas rosa. E vou cruzar a última. Ela vai ficar assim, gente, ó, um módulozinho de quatro pérolas. E eu vou trabalhar agora, em cada uma dessa, eu vou trabalhar em cima delas. Vou tá usando assim, mão esquerda eu coloco e mão direita anda, tá bom? No decorrer do vídeo, vocês vão entender como é que eu tô falando. É mão esquerda coloca e mão direita anda. É assim, gente. Eu vou colocar quatro pérolas rosa e cruzar a última. Ó, gente, coloquei quatro e agora vou cruzar a última. Aí, emendo os meus fios e puxo até a base. Ela vai ficar assim, gente. Os meus fios ficaram assim. Um pra cá e outro pra cá. Agora, gente, a mão direita anda por uma seguinte, que eu vou passar o fio da mão direita por essa. Mão esquerda, coloco três rosas e cruzo os fios na última. Ando com o fio da direita por uma seguinte, por essa. Gente, eu viro assim, porque eu sou esquerda e eu coloco com a mão esquerda. Mas é o fio da direita que anda. Mão esquerda, coloco uma rosa, uma branca, uma rosa e cruzo os fios nela. Ficando assim, vou andar com o meu fio da direita por duas seguintes, por essa e por essa. Mão esquerda, coloco uma branca, mão esquerda, coloco uma branca, um arroz. Ficando assim, pessoal, o modelo de um copinho. Agora, vou andar com o fio da direita por uma seguinte. Meu fio tá saindo nessa. Mão esquerda, coloco uma branca, duas rodas e cruzo o fio na última. Pra ficar um módulo de cinco. Ando com o fio da direita por duas seguintes, por essa e por essa. Mão esquerda, coloco duas rodas e cruzo os fios na última. Mão esquerda, coloco uma rosa, uma branca e cruzo os fios na branca. Vou andar por três brancos seguintes, por essa, essa e essa. Coloco apenas uma branca em qualquer um dos fios e cruzo os fios nela. Fechando, ficando uma bolinha. Vou andar com o fio da mão esquerda por essas três rosas, por essa, essa e essa do outro lado. Até os fios se encontrarem aqui na branca de novo. Pronto, a gente até chegar aqui na branquinha. Pra os fios ficarem cruzados aqui na branca. Pra ele acolhar aqui. Então, fica desse jeito aqui, ó. Um formato de uma bolinha. Agora aqui eu vou começar o restante do corpinho. Eu vou trabalhar nesse módulo de quatro aqui. Mão esquerda, eu coloco quatro pérolas brancas. E cruzo os fios na última. Ficando assim, pessoal. Mão direita, eu vou andar por uma rosa seguinte. Mão esquerda, eu coloco três rosas e cruzo os fios na última. Ando por uma seguinte. Mão esquerda, eu coloco três rosas e cruzo os fios na última. Aqui, gente, eu vou andar por duas seguintes. Uma rosa e uma branca. Agora, no fio da esquerda, eu vou colocar duas rosas e cruzar os fios na última. Uma, duas, gente. E a última, eu cruzo os fios nela. Ficando assim, gente. Aí, agora aqui, pessoal, eu vou andar por uma branca seguinte. Mão esquerda, eu vou colocar três rosas e cruzar os fios na última. Mão direita, ando por duas pérola seguinte. Pérola seguinte, uma branca e uma rosa. Mão esquerda, coloco duas rosas e cruzo os fios na última. Mão direita, ando por duas pérola seguinte, duas rosas, tá, gente? Por essa e por essa. Mão esquerda, coloco duas pérola e cruzo os fios na última. Agora, que a gente chegou no fim, vou andar por três pérola seguinte. Uma, por essa, gente. Por essa e por essa. E por último, vou colocar uma pérola rosa e cruzar os fios nela. Ficando assim, gente. Aí, agora, gente, eu vou andar com o fio da esquerda por uma. Nesse módulo aqui, gente, ó, de quatro, eu vou andar por essa, por essa e por essa pra ficar até aqui nessa. E vou pegar o da direita e vou cruzar os meus fios aqui nessa pérola. Só pra poder amarrar, gente, esse módulo de quatro aqui. Agora, pessoal, eu vou trabalhar nesse módulo de quatro aqui. Começando por onde está os meus fios cruzados. Agora, gente, aqui eu vou trabalhar com a mão direita, eu vou colocar e a mão esquerda anda. Ó, mão direita, eu vou colocar uma rosa, uma preta, duas rosas e cruzar os fios na última. Fazendo assim, um módulo de cinco. Vou andar com a mão esquerda por uma seguinte. Mão direita, eu vou colocar três rosas e cruzar os fios na última. Eu tô trabalhando com a mão direita, tô colocando a mão direita e andando com a mão esquerda. Vou andar com a esquerda por uma seguinte. Mão direita, coloca três e cruza os fios na última. Mão esquerda, eu vou andar por uma seguinte. Por essa daqui, gente. O meu fio tá saindo nessa e eu vou andar por essa. Mão direita, eu vou colocar uma rosa, uma preta e outra rosa. E vou cruzar os fios nela. E vai ficar assim, gente. Vai ficar meio estranho, mas depois você vai entender. Ela vai ficar nesse formato. Agora aqui, gente, o que vai acontecer? Pessoal, o meu fio tá saindo nessa. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar mão direita, uma pérola rosa. Mão esquerda, uma pérola rosa. Aqui eu vou trabalhar dos dois fios. Coloquei na direita e na esquerda. E vou pegar uma branca e cruzar os fios nela. Ficando assim, pessoal. Ela vai ficar assim. Mão direita, eu vou colocar uma preta. Mão esquerda, eu vou colocar uma branca. E vou pegar mais um e colocar em qualquer um dos fios e cruzar os fios nela. E vai ficar assim. E vou colocar uma pérola em cada lado. Vou colocar uma rosa na direita. Uma rosa na esquerda. Vou vir aqui do outro lado, abaixo da minha pérola preta, tem uma rosa. Então, vou vir nessa e vou cruzar os fios nela. Mão direita. Pronto, gente. Aqui, ó. Cruzei o meu fio nessa. Abaixo do olhinho, ó. Você vem e cruza os fios nela. Agora, gente, eu vou andar por essa. Com o fio da direita, eu vou andar por essa rosa. Por essa branca do focinho. Até chegar aqui em cima nessa rosa. E o meu fio daqui da esquerda, eu vou só voltar nessa rosa aqui. Agora, eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar por essa rosa aqui. E vou passar por essa branca subindo do focinho. Vou cruzar aqui em cima nessa rosa. Pronto, gente. Ela ficou aqui nessa rosa ao lado do olhinho, entre o olho e o focinho. Então, eu vou pegar a mão direita e vou andar por um focinho aqui. Por essa rosa. E vou colocar apenas uma rosa e cruzar os fios nela. Ficando assim, gente, ó. Agora, eu vou andar pelo um olhinho e pelo outro olhinho. Vou andar mão esquerda pelo um olhinho. Mão direita no outro olhinho. E vou colocar a mão na mão direita, duas pérola rosa e cruzar os fios na última. Mão esquerda, vou andar por duas seguintes. Ó, por essa. Ó, gente, vou andar por essa e por essa. E por essa. Vou andar por três pérola. E vou colocar apenas uma rosa e cruzar os fios nela. Você pode colocar em qualquer um dos fios e cruzar os fios nela. Ficando assim. Pronto, gente, aqui já tá formado. Eu vou só apenas andar por essa, por essa, por essa e por essa. Até chegar onde está o meu outro fio. E vou cruzar aqui onde já tá meu fio. Pronto, gente, aqui eu já fechei a cabeça da pantera, tá? Eu vou virar assim, gente, pra vocês verem. Ó, esse fio aqui é o da esquerda. O da frente é o da direita. Vou andar com o fio da esquerda por duas, ó, por essa e por essa. Com o da direita. Eu vou andar por essa, por essa, até chegar aqui e encontrar o fio. Pronto, gente, cheguei aqui. Vou colocar em qualquer um dos fios três pérola rosa. Pronto, e aqui, gente, eu não vou cruzar, vou dar apenas três nozinhos. E aqui, eu vou esconder o nozinho. Agora aqui, gente, eu vou andar com os fios pra chegar nessa outra aqui, gente. Pronto, eu já encontrei. Eu vou colocar em qualquer um dos fios três pérola e amarrar. E aqui, corta o excesso. Você vai pegar um pedaço de nylon de 30 cm. E vai pegar três pérola branca. E vai colocar qualquer um dos fios. Não cruza, tá? Só coloca e iguala as duas pontinhas. Vai colocar sete pérola rosa. Gente, eu coloquei. Agora, eu venho aqui na minha pantera. Aí, aqui do lado, gente, tem um módulo de três, ó. Vou colocar um fio nessa e o outro fio nessa. Vou abrir aqui, ó. Qualquer um dos fios. Aí, você vai colocar um aqui. E vai até você chegar nesse outro módulo aqui de três. Tem as duas pérola do módulo de três, essa e essa. E o meu fio saiu um nessa e saiu um outro nessa. Agora, eu vou juntar os fios. E ela tá ficando assim, gente. Agora, nós vamos só a parte das pernas, gente. Você vai cortar um nylon o mesmo tamanho que você cortou pra fazer os bracinhos. Você vai colocar quatro pérola em qualquer um dos fios. Ficando assim. Vou abrir aqui os fios. Coloco na esquerda uma pérola rosa. Na direita, uma pérola rosa. Pego a ponta dos meus fios e emendo. E vou colocar seis pérola rosa. Ó, coloquei seis pérola. Aí, eu venho aqui na pantera. Nesse módulo de quatro aqui. Tem essas duas aqui. Eu vou entrar com o fio nessa e com o outro fio nessa. E vou colocar nessa próxima aqui. Vou andar por as quatro. Ó, gente. Andei por as quatro. Aí, ela saiu aqui nessas duas da frente. E aqui, eu vou esconder o nó. E corto o excesso. Agora aqui, gente. Eu vou trabalhar na parte do rabo. Ó, gente. Você vai precisar ir um pedaço de nylon. Mais ou menos uns 25 centímetros. E você vai pegar uma pérola branca. Vai colocar em qualquer um dos fios. Vai igualar os fios. E vai colocar uma pérola branca nos dois fios. Ficando assim. Agora aqui, você vai colocar seis pérola rosa nos dois fios. E eu venho aqui, gente, nesse módulo. Bem abaixo aqui. Aonde ficou o copinho, tem o módulo com três. Pegar o meu nylon. Só um. Vou abrir aqui, ó. Vou pegar um lado direito e vou entrar por essa. Você dá três nozinhos. Se você acha que fica frouxo e tem perigo de soltar, você dá quatro nozinhos. Gente, o segredo é você esconder o nozinho. E agora, gente, falta só eu colocar o chaveiro aqui em cima. Gente, eu passei o meu fio por essa aqui. E eu esqueci de falar pra vocês, gente, que eu vou usar duas pérola número cinco. Pessoal, o meu chaveirinho ficou assim. É isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse chaveiro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Clica no gostei. Compartilha aí com os amigos. E o meu muito obrigado a todos. E que Deus abençoe vocês. E um beijão a todos.